O último concurso para a escolha da Rainha da Oktoberfest de Rolândia está dando o que falar. Algumas candidatas estão se sentindo injustiçadas com a escolha de uma moradora de Londrina para o cargo de representante da festa tradicional de Rolândia. E o concurso pode ser cancelado. Nós, candidatas, achamos uma tremenda falta de consideração com o nosso município. Nós temos condições suficientes de representar essa festa de nossa cidade. Essa festa que é de Rolândia, a candidata eleita, Tamires, não estava presente em todos os ensaios. Sendo que isso era uma regra que estava no contrato de todas nós. Mas foi uma coisa que não aconteceu. Nós temos como provar que a menina avisou anteriormente, que justificou a sua falta, como ela não poderia estar aqui. Então você está abrindo uma exceção para ela. Não, eu não estou abrindo uma exceção. A exceção foi aberta para quase todas, porque se ela justificou a falta, então eu não vejo, eu, como presidente da comissão, eu não vejo quem tem que decidir isso, já que foi contratada uma empresa para fazer isso, quem tem que ver isso é a organização. Se ela abonou as faltas dessa candidata por um motivo justo, eu não sei. Outro questionamento das candidatas é que a campeã teria sido favorecida por ter laços de amizade com a produtora do evento. Lembrando que a mesma trouxe a eleita com toda a sua equipe de jurados, que também favoreceram ela pelo fato de ser agenciada por eles. Em um concurso, eu acho que nós temos que saber entrar, né, para ganhar e para perder. Mas não perder de uma forma suja, nem ganhar de uma forma suja, que vençam as melhores, lógico, mas para que fazer uma coisa dessa? Se já tinha ganhadora, para que fazer um concurso? Para que fazer um evento? Já o presidente da comissão organizadora se defende. Em hipótese alguma, eu vou fazer uma coisa que seja forjada, que seja manipulada. Nós não fizemos isso na Oktoberfest e nem vamos fazer isso agora, porque nós temos agora o próximo evento relacionado ao Oktoberfest, que é a eleição da Rainha Mirim, onde são só candidatos de Rolândia. Tá, e por que que essas, das outras candidatas, vocês não deram preferência para ser só de Rolândia? Vocês acreditariam que não teriam uma quantidade suficiente? Exatamente isso, porque no último concurso que teve, devido até ao descrédito que estava passando a Oktoberfest, nós tivemos quatro candidatas. Pelo menos foi o que chegou para nós, porque quando há... Seis candidatos. Seis, mentira, então, nós tínhamos seis candidatos. Para uma festa do tamanho que é a Oktoberfest, você fazer todo um evento, para você ter seis candidatos, eu particularmente achei que não tem cabimento, porque é uma festa que recebe visitantes da região toda. Sobre a alteração no regulamento do concurso, a comissão organizadora nega que tenha feito modificações. Quando essa comissão assumiu a festa, faltando 68 dias para a festa acontecer, nós não conseguimos achar um documento sequer referente à festa. E quando eu digo um, nós não conseguimos achar nada. Nenhuma gestão? Nenhuma! Então, aconteceu que a candidata não cumpriu com o regulamento que foi entregue a todas nós. No regulamento, dizia que os pais não poderiam assistir aos ensaios. E com relação às faltas, o tolerável era até duas faltas. A partir disso, a candidata seria automaticamente desclassificada. Lembrando que não estamos questionando a beleza, e sim a conduta dela conforme o cumprimento do regulamento, onde houve muitas falhas e nada foi feito. Várias vezes foi dito também que não poderia fazer a xícara, que é os dois bracinhos na cintura, era só um braço. A Tami ganhou com os dois bracinhos na cintura, posição xícara, né? Assim, eu também vi, não quis participar de muita coisa, mas eu também vi muitos errinhos aí desse concurso. Foram entregues dez convites para cada candidata. Cada candidata tinha, era obrigatório vender dez convites. Se não vendessem os convites, seria automaticamente desclassificada. Tiveram candidatas que não conseguiram vender e a gente, participante também, pegou para ajudar elas a venderem, para que elas não fossem desclassificadas. Convites a vinte reais. Eu vendi para toda a minha família, vendi os dez convites a vinte reais, e depois de serem vendidos os convites, eles estavam dando convites de graça. Falaram que eram convites para patrocinadores. Mas até então eram convites gratuitos. Mas isso depois da gente ter que ter vendido todos os dez, obrigatoriamente. Eu deixo bem claro a seguinte palavra, a seguinte fala. Se, se, porque não cabe a mim, tá? Acusar e nem defender ninguém. Eu permaneço neutro como presidente da comissão organizadora. Se alguma das candidatas que se sentirem lesadas, ou se sentiram lesadas, apresentar qualquer tipo de prova que venha trazer até a comissão, que comprove isso, a comissão tem atitude suficiente para cancelar o concurso. De acordo com as candidatas, elas irão se juntar para reunir provas para entregar à comissão organizadora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acomissão 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 Obrigado.